oi pessoal tudo bem gente estou muito feliz nesse vídeo muito feliz gente ela prometeu muito que é vim que é vim que é vim e nunca deu certo que a gente vim opa tá aí já quebrando o estúdio gente ela prometeu 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 que ia vim e nunca vinha gravar comigo tá vocês já viram ela em alguns vlogs essa que é a duda oi gente a duda da mesma igreja que a minha somos amigas já faz um tempo né duda e ela sempre vem aqui em casa ela descobriu que eu gravava vídeo assiste meus vídeos eu falei duda você tem que gravar comigo dela assim eu gravo daí eu fiquei muito feliz porque eu amo pessoas que gostam de aparecer na frente da câmera porque nem todo mundo gosta né então essa pessoa que canta e canta muito gente não tem noção do dom dessa menina ela canta muito muito e daí eu convidei ela para gravar uma tag em e ela só na música porque eu canto não mas eu gosto sim então vamos gravar a gente escolheu gravar tag uma palavra uma música na versão gospel e é assim eu pedi para o xande pegar dez músicas e daí dessas dez músicas ele pegar dez palavras aleatórias e colocar em papeizinhos amassados assim ó para mim não não saber nem ela por isso que foi ele que escolheu para não né não ficar mais fácil para mim e ele botou dez papeizinhos aqui então eu vou pegar uma palavra vou abrir e vou ler daí quem é lembrar de uma música que tem aquela palavra canta entendeu 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 tá gente antes de a gente ir para brincadeira como essa pessoa canta muito eu quero que ela cante um pedacinho para vocês Duda conta pra gente uma música um cantor que está resolvendo muito que mais tem ouvido aí no momento que tu é mais gostando e canta um pedacinho para gente então a usina que eu tenho mais ouvido é da dupla canção e louvor que eu aprendi com essa pessoa em amazinha aqui no meu coração canção e louvor e o hino que eu mais tô cantando é eu e deus da claudia canção me perdoe quando te entristeci me perdoe quando não aceitei me perdoe quando eu insisti me perdoe quando não calei me perdoe quando não te ouvi ou até quando não suportei teu silêncio falando para mim que tu sabes o que eu não sei eu prometo o senhor me esforçar e decido em te confiar entendi que o senhor me conhece bem melhor do que eu sou falho mas te amo e eu me rendo sim aos teus planos tu me disseste que todo trabalho é só teu eu somente teu descanso em tuas promessas e em teus braços adeus gente muito amor nossa muito amor eu fico quase emocionada tem que respirar fome lá primeira palavra relógio o relógio de deus não para vai continuar com essa música estão marcando o momento se aproxima em que jesus virá buscar-nos no arrebatamento o relógio não para amanhã 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 meu amigo de tudo aquele que tem amanhã pode ser muito tarde hoje dois pontinhos viu gente sabia que eu ia perder esse é da arpa né é da arpa é verdade agora tu ou é um colinho é um amorosa gente não sei que ele tinha que ir lá a palavra via dolorosa alexandra está resolvendo está vendo esse vídeo ela caiu né pelo amor né zero zero ninguém sabe é esse não é eu agora né tem o guerra 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 cara eu sou muito rica guerra ai eu sei calma eu sei ai meu deus do céu a hora está chegando não há tempo a perder o espírito santo clama a santidade ó igreja se prepare na na é esse hino não tem guerra tem guerras assim ó que a gente fazia assim na coreografia não tem guerra mesmo nação contra nação as guerras aumentando o mundo em confusão a peste a fone a sede terremoto sem avisar já se vai valer a pena ó eu nem vi como que ela só olhou pra ela e já começou a cantar mas eu não sei nem vale vale ó mas é valer não é vale opa então tô no lucro vamos lá vale 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 a pena ser fiel eu vou morar no céu eu não abro mão do céu meu destino é o céu ser fiel eu vou morar no céu eu não abro mão do céu meu destino é o céu eu vou me arrebatar com ele vou voar tenho um endereço novo aqui não é o meu lugar vou te mostrar como está o papelzinho a gente sabe bem assim ó na ficha das pessoas sois sois visitante seja bem vindo oh não 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 calma reprise tu cantou o sois primeiro do que eu? altar altar? eu sei esse altar é do sempre esse altar é do sempre quando tudo deixa ar no altar sem que tudo agulones no altar quando tudo deixa ar no altar glória é maravilha gentil gentil cara tem um hino que tem gentil é óbvio que tem né claro que tem mas eu não lembro a gente depois tem que perguntar pra ele via dolorosa e gentil é eu não lembro incendiar incendeia a senhora tua igreja incendeia a senhora tua noiva incendeia a senhora sua noiva incendeia a senhora sua noiva perdoar perdoar Tá, mas é perdoar ou perdoa, vale? Não, perdoar Realmente, foi 10 Nossa, amor Eu venci Tá, vamos fazer assim então 5 a 2 Ela já venceu Mas vamos fazer assim, tu escolhe uma palavra pra mim E eu escolho uma pra ti Isso, agora sim Tá, tá, cada uma precisa de uma palavra Posso? Pode Patmos Patmos, amiga Nossa, você é muito má Vai, tenta Patmos Ah, tá choca, não sei Isolado na ilha de Pátio Viu? Esse eu não sei Ah, não Não conheço João clamava E Deus o escutava E abriu o céu E ele Você orar Leões, não se Ah, eu acho que eu sei qual que é, mas eu não Tá, então vai lá, amiga Cheguei Nossa, amiga Você não sabe isso Quando eu cheguei aqui Meu senhor já estava Quando eu cheguei aqui Meu senhor já estava No meio da igreja Ele passeava Quando eu cheguei aqui Meu senhor já estava Ai, gente Então foi isso Estou muito feliz Obrigada, Duda Por gravar comigo Ela ganhou Eu já imaginava Que ela ia ganhar É o segundo desafio Que eu faço aqui no canal O segundo desafio Que eu perco Glória Maravilha Então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado Se divertido A Duda vai gravar um outro vídeo comigo Mas só vai um pouquinho depois Que é o Diário da Vida Ela vai dar um testemunho dela Bem bonito Para muitos de vocês Ouçam, tá? Um grande beijo Que Deus te abençoe Tchau Tchau